Alô, alô Alô, alô Alô, alô Celinha, eu Alô, Maria Criou Eu, amiga Sabe que eu tô te ligando? Menina, lembrei de você Claro que eu lembrei de você É Porque você tá bem atrás de mim Menina, vim limpar aqui a casa da dona É Dona Sofia, lembra dela? É, porque tem problema Sufrulência urinária, isso Menina, lembrei de você Gente, será que a Celinha Tá deixando foto dela no lugar? Olha aqui, Celinha É você, não é? Olha, não é você É sua cara Agora fale pra mim, amiga É, dona Sofia quer ser tão chique Um quadro da Mona Lisa na sala Essa mulher é feia, horrorosa Olha aqui, ó, sua cara Olha, igualzinho você Vá pra puta que pariu, né? Tem uma Mona Lisa na sala Ah, vai ser cafona no inferno É, vou pegar esse quadro da fora Vou, vou, não tô nem aí, não é meu Ai, de gente feia, basta você, amiga Vai pra puta que pariu ser Não, quero saber, tá Tá bom Mas eu ligo, beijo Ai, ficou nervosa Ai, também Mona Lisa na sala? Ah, vai ser, vai pro inferno Ah, coisa feia Estranha Não, olha aqui Ah, vá Olha Senhor da misericórdia, Celinha É você Horrível Prima da Celinha Ah, cagar Tá, tchau Beijo Ah, sei lá Tchau 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 Tchau